Música Aqui é nóis, tá Natan e Luan E nóis tá aqui juntinho com o Sena Manhã Sertaneja Esse é o nosso programa Ô Belezura Meu querido e bom amigo Conterrâneo Estou chegando agora da nossa terra Conforme você pediu eu passei um dia Na sua casinha branca ao pé da serra Quando fui aproximando lá no terreiro O seu cachorro cambeiro latiu e mandou Seu cavalo relixou perto da porteira Pensando que era você que estava chegando O galo índio cantou feliz no poleiro Correndo sua mãezinha veio a janela Notei que a pobre velhinha sorriu chorando Foi quando eu transmiti seu recado a ela Agora sim, hein? Nesse ambiente maravilhoso aqui Estamos chegando para fechar a nossa edição E como prometemos A partir de agora Compadre Edilson vai conversar com dois caboclos Que se tornaram sucessos no mundo sertanejo Falo de Munhoz e Mariano Pois é, nessa festa bonita Da qual estava presente também Fred e Gustavo Que o Compadre Edilson conversou no bloco anterior Falando das andanças Dos planos Os projetos As perspectivas para 2013 E agora, vamos lá Compadre Edilson vai conversar com nada mais Nada menos do que Munhoz e Mariano Eu estou sentindo uma força estranha É mais forte do que eu Vem de todo lado Corre o meu corpo E para no meu coração Forte como aço Leve como um sopro Não consigo entender Diz o que eu faço Se por onde passo Tudo faz lembrar você Que é amor É amor Como um grão de areia que espera ver o mar Estou te esperando Venha logo me buscar Estou contando as horas e os minutos pra te ver De braços abertos eu espero por você Como um grão de areia que espera ver o mar Estou te esperando Venha logo me buscar Estou contando as horas e os minutos pra te ver De braços abertos eu espero por você Você tem noção do que está acontecendo com o Munhoz e Mariano Não Graças a Deus nós temos uma coisa na cabeça De nunca deixar a ficha cair Que eu acho que na hora que ela cair A gente pode dar uma mudada Então a gente continua do mesmo jeito São quatro anos profissional aí E dentro desses quatro anos aí A gente conquistou vários prêmios Teve vários sonhos realizados E estamos lutando ainda pra ter Conquistar mais e mais o nosso espaço aí no mercado brasileiro A gente mantém muito o pé no chão Como o Munhoz disse A gente procura sempre estar trabalhando Músicas irreverentes Músicas que caem no gosto da galera E a gente não dorme né Vem sempre pensando no dia A gente sabe da pressão como aumenta Fica aquela incógnita Será que é a dupla de uma música só E agora vamos lanchar Mas graças a Deus A gente já veio consolidando o nosso trabalho Desde 2009 No nosso estado no Mato Grosso do Sul Vencemos um quadro na televisão brasileira Em rede nacional E a partir daí a gente veio construindo Todo um alicerce Várias músicas do nosso trabalho Tomaram uma proporção muito grande Vocês estiveram recentemente na Europa Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Um jogando gelo no outro O que é aquilo lá? O que você viu? O clipe que a gente viu Mas eu acho que é emoção né Nós que Como falamos aqui no começo da entrevista Que nunca imaginávamos o sucesso A nossa música tocou em 198 países E poder E poder estar Lá Conhecendo a neve Eu acho que muita gente tem vontade de conhecer a neve Eu tinha muita vontade O Mariano também Então ali foi um momento de diversão De distração nossa Pra encerrar São Paulo hoje Né Tem com a novidade Tem os dois meninos que estão vindo de Goiânia Que são amigos O Fred e o Gustavo Né É Fala um pouquinho Resuma pra nós essa turma De vocês Eu costumo brincar em relação ao GPS Né Porque o GPS de vocês Estão sempre Meio doido Meio louco Né Enfim Estamos trabalhando muito Rodando bastante Estamos fazendo em média de 25 a 28 shows por mês Conciliando também com entrevistas em rádio e em TV Então a nossa agenda está bem louca Como você disse aí O nosso GPS não tem muito parada certa não E o Fred e o Gustavo Estão aí Essa dupla maravilhosa Que a gente está apostando muito Estão no nosso escritório agora Já éramos amigos Antes de amigos Éramos fãs deles E hoje Temos a oportunidade de estar aí com eles Estão muito abençoados E acho que se Deus quiser Vai ser um outro produto aí Que vai tocar muito nesse Brasil E pra nós então Estar participantes daqui A casa cheia É gratificante demais Obrigado E a presença de vocês Obrigado 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 Se estou certo ou errado Não sei ser o amor conspira do meu lado A quem possa não saber Finge não ver O que o amor pode esconder Entre eu e você Para o mundo que eu quero descer A barna lua não saudaste você Ainda bem que acordei pra te amar Nesse sonho tinha alguém Querendo nos separar Para o mundo que eu quero descer A barna lua não saudaste você Ainda bem que acordei pra te amar Nesse sonho tinha alguém Querendo nos separar Querendo nos separar Obrigado Obrigado, Campo Grande Está aí O nosso carinho, né? Nossas vibrações de paz Sucesso A toda essa turma Do sertanejo Universitário Especialmente agora Nesse momento Munhoz e Mariano Mas nós aqui Lembramos Mais uma vez Dos cantores da música Sertaneja Raiz Os pioneiros Os cantores da música Sertaneja Romântica Também Que continuam aí Fazendo sucesso Graças a Deus Tá bom? E assim Nós estamos fechando A edição de hoje Do nosso programão Manhã Sertaneja Desejando a você Paz Saúde Alegria Harmonia E prosperidade E que acima de tudo A paz de Deus Prevaleça sempre Em nossos corações Obrigado meu Deus Por mais um dia Obrigado meu Deus Por mais um Manhã Sertaneja Beijo a todos Fiquem com Deus E viva Jesus Fui aproximando Lá no terreiro O seu cachorro Campeiro Lá de uivando Seu cavalo Relijou Perto da porteira Pensando que era você Que estava chegando O galo índio Cantou feliz No poleiro Correndo Sua mãezinha Veio a janela Notei que a pobre Velhinha Sorriu Chorando Foi quando eu Transmiti Seu recado A ela Sua velha Espingarda Cartucheira Está no mesmo lugar Está no mesmo lugar Que você deixou O seu violão Amigo está pendurado Depois que você Partiu Ninguém mais tocou Nem mesmo a sua Sela Demontaria Vazia Depois que veio Embora Ninguém usou Sem você Aquela casa É tão vazia Chorando Bom filho E volte Pra casa Não mate A sua Mãezinha De saudade Corri Bios Corre 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 Legenda Adriana Zanotto